Oi meus amores, tudo bem com vocês, gatonas? Deixa eu tampar aquilo ali que tá muito feio, peraí. Voltei, né gente? Ninguém merece ver bagunça, muito menos vocês, então deixa tampadinho ali e fica aí no... não cai nada. Bom meus amores, e aí minhas gatonas, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Meninas, esse não é o vídeo do noivado, tá? Ainda não, falta mais um vídeo pra chegar o vídeo do noivado, na verdade. Eu já noivei, meninas, ó, minha aliança é essa daqui. Eu super amei ela, ó, tem uma listrinha aqui no meio, ó, dourada. Eu amei e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo do noivado. Eu tô editando o que é da preparação e depois dele vem o do grande dia, que foi tudo lindo. É... assim, não saiu tudo, tudo, tudo do jeito que eu queria, porque na verdade nunca sai. Sempre tem alguma coisinha que você fala assim, ah, poderia ter saído melhor, poderia ter feito daquele jeito ou de um outro jeito. Mas enfim, o vídeo de hoje não é em relação ao noivado, é em relação a outra coisa. E eu tô assim, gente, muito fofinha, porque eu amei esse casaco que eu comprei. Eu comprei ele na 25, foi na 25? Não. Eu comprei ele no Braz, e olha como é que ele é. Ele é de ursinho. Gente, confesso, eu não tiro ele pra nada, pra nada, pra nada. Tá ficando já até sem os pelos, já de tantos que eu uso ele. Quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, pra vocês me seguirem lá. Vocês vão ver várias fotos minhas com esse casaco. Eu falei pra minha noiva assim, ah, amor, agora eu vou comprar um branco, porque esse aqui já tá ficando até mais encardido, porque eu não tiro. Mas enfim, meninas, o vídeo de hoje é um vídeo, assim, que há um tempo atrás me deixou muito triste. Esse assunto, isso que aconteceu. Eu sei que tem pessoas que acontecem coisas piores, graças a Deus não foi meu caso. Só que vem, algumas pessoas estão me perguntando, É, Gi, como que tá a sua perna? É, Gi, ficou alguma cicatriz? Alguma coisa? Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra vocês assistirem, quem não assistiu, pra vocês assistirem um outro vídeo no qual eu mostrei. Aí, cachorro latindo. Daquê de casa ainda, né? Da minha mãe, pra completar. Mas enfim, é, vou deixar no card aqui em cima, pra vocês, quem quiser ver, quem não viu ainda, e quiser ver ou não sabe nem do que eu tô falando, vocês vão saber. Assiste primeiro, então, o outro vídeo pra vocês entenderem. Gente, no dia 31 de dezembro desse ano que passou, eu fazendo os preparativos pra poder, é, passar o ano novo na casa da minha prima, né? Tava fazendo arroz, feijoada, feijoada não, é feijão tropeiro. E eu fui tirar a panela de óleo que tava fritando o bacon de cima do fogão. E a panela soltou o cabo na minha mão. Eu fiquei com o cabo na mão, ó, eu me arrepio todinha, só te falar. Eu fiquei com o cabo da panela na mão, e a panela veio todinha em cima da minha perna, de óleo de bacon. Gente, vocês imaginam, óleo de bacon, se você queima um pouquinho o dedo, já fica ardendo, já fica aquela bolha, se você não cuidar, vira ferida. Vocês imaginam, uma panela cheia de óleo de bacon, quente. Eu fui puxar, o cabo soltou na minha mão, veio a panela todinha em cima da minha perna. Gente, eu gritava, gritava, gritava de dor. Aí o meu irmão, que tava em casa comigo, falou bem assim, ó, corre pro chuveiro, põe debaixo da água, água gelada, corrente, deixa debaixo da água que eu vou lá comprar pomada. E foi na hora que eu fui pra debaixo do chuveiro. Gente, é uma dor insuportável, insuportável. É uma dor muito, muito ruim. Quem se queimou sabe como que dói. Imagina uma queimadura. Pegou uma parte assim, ó, mais ou menos. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. Pegou uma parte assim, mais ou menos, da minha perna. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus até hoje, que não foi o rosto, não foi os seios, né, o olho, que são partes mais sensíveis. Então, Deus, ele me deu um grande livramento. E como muitas pessoas estão perguntando como que tá, se cicatrizou bem, se ficou marca, eu vou tirar essa dúvida de vocês, vou mostrar aqui pra vocês como que tá, tá? E assim, gente, eu fui pra debaixo do chuveiro, deixei correndo água, lavando, tirando aquele óleo, não passei a mão, não esfreguei, não passei nada. Na hora que queimou, já corri pro chuveiro, já coloquei debaixo da água. A água foi lavando, tirando aquele óleo. Água gelada, tá, gente? Água gelada. E eu lembro que tava muito, muito quente. É dezembro do ano que passou, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Fez... vai fazer oito meses. Dia 31 desse mês faz oito meses. E assim, gente, na hora que meu irmão chegou com a pomada, eu já imediatamente passei a pomada em cima. E eu confesso pra vocês, eu sentia muita, muita dor. Em dezembro, vocês sabem que é muito calor. É muito quente. Então, o que aconteceu? Eu passei a pomada, liguei o ventilador, fiquei com o ventilador em cima. E a dor era tanta que nem o ventilador ajudava a adormecer, a passar. Eu peguei e liguei o... o secador de cabelo no ar frio pra ficar passando. Gente, porque eu gritava, chorava de dor. Eu não gosto nem de lembrar, a dor era imensa. E aí, é... A pomada é uma pomada muito boa. Se vocês assistirem o outro vídeo, vocês vão ver qual que é a pomada. O nome dela é Queima Livre. Gente, ela é muito, muito boa. Se você se queimou, se você... Mesmo que seja um pouquinho, pega, compra, ou se não, se você tem em casa, passa ela, porque ela é muito desculpa. Você passa ela, ela anestesia todinha a sua pele. Eu lembro que eu me queimei, eu acho que era 5 horas da tarde, do dia 31 de dezembro. Gente, quando foi 9, 10 horas da noite, eu não tava sentindo mais nada, de verdade. Eu não tava sentindo mais nada. A dor tinha adormecer... A dor tinha passado. A pele todinha adormeceu. E, gente, de verdade, eu não senti mais dor. Tipo assim, no outro dia, eu senti aquela ardida, né? Assim, só que não era aquela dor forte que eu senti na hora, porque, gente, a pior coisa é você se queimar. Então, você imagina se queimar com óleo quente, óleo de fritura, do próprio bacon. Eu lembro que, assim, meu ano novo foi bem chato, pelo fato, assim, de eu ter me queimado. Foi bom porque eu passei com a minha família, com minhas primas, meu namorado. Mas, por outro lado, eu fiquei muito triste, porque eu tava muito animada, né? Tinha comprado uma roupa, porque pobre, né? Pode chegar dezembro que já quer comprar roupa nova, né? Se não comprar roupa nova, então não é pobre. Então, assim, gente, foi um ano novo, assim, muito... Pra mim, muito triste. Eu fiquei muito chateada. Mas, graças a Deus, não foi pior, tá? E eu, pra não falar muito, porque eu já falei demais, né? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha perna. Então, eu só passei a pomada durante uma semana. E depois eu fui no médico. Tomei Vesetacil, pra não ter problema de inflamar. E aí, gente, ela foi cicatrizando. Eu procurei não pegar muito sol. Se você se queimou, assim, em uma queimadura feia, não pega sol, pra não ficar manchado. Hidrata bastante, pra ela não ressecar, não sair bolha. Então, tipo, você tem que cuidar bastante. E... Hoje em dia, é... Tá... Aos poucos, ela tá sumindo. Creio eu que se eu tivesse continuado passando a pomada, ela, com o tempo, já nem ia estar mais aparecendo. Só que aí, como eu parei de passar a pomada, então ela ficou um pouco machada, gente. Mas, em vista do que tava, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo também pra vocês, tá bem melhor, tá bem diferente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera, tá? Então, essa é a minha perna. Ó, aqui, foi em toda a parte onde eu queimei, ó. Como vocês podem ver. Ó. Ela já tá bem, bem clara, em vista do que tava. E eu ainda tô mostrando pra vocês com o flash da câmera, porque sem o flash não dá nem pra ver muito, sabe? Ó, aqui... Aí, lembra que lá embaixo... Vou pôr a foto aqui pra vocês verem. Lá embaixo, ó. Queimou aqui, ó. Que também tá saindo. Aqui tinha umas manchinhas, mas já sumiu. Não ficou nada. E ficou mais aqui mesmo, ó. Só que, gente, ó. Eu não... Não me incomodo muito, não. Porque, em vista do que ela tava, tava muito, muito feio. E tá assim, gente, ó. Quem tava curioso aí pra ver como que tava a mancha na minha perna, ela ficou assim. Só que... Eu confesso, não é uma coisa que me incomoda. Eu sei que no tempo ela vai clareando ainda mais. Ela vai clarear mais ainda. Então, ficou assim, gente. E aí, o que vocês acharam? Ficou muito manchado? Ficou feio? Eu não ligo, não. Se vocês falarem, sejam realistas. Eu não ligo, não. Assim, não me incomodando, então... Então, gente, não me incomodando é o que importa, sabe? Às vezes o meu noivo fala assim, Ai, Gi, é sua perna. Uma coisa, assim, que você gosta tanto. Porque eu treino, faço academia. Esses meses eu tô um pouquinho parada, porque eu mudei de emprego. E num outro vídeo eu comento pra vocês. Então, assim, é... Eu parei um pouco de ir pra academia. Já tem, acho que um mês, dois meses que eu tô sem ir. E, assim, eu sou muito, muito, muito vaidosa. E ele fala, Ai, Gi, é uma coisa, assim, que te incomoda. Eu falei, não, não me incomoda. É minha perna. Poderia ter sido meu rosto, entendeu? E é uma coisa que, aos poucos, vai clareando, né? Não precisa ficar abitolada. Ai, eu queimei o rosto, me queimei aqui. Vai ficar, assim, por essa da vida. Não, gente. Só cuidar, passar pomada direitinho, hidratar, não pegar sol, entendeu? Eu vou pôr a foto aqui pra vocês de como que tava. E vocês vão ver como que tava feio. E eu, no vídeo, vocês podem ver a minha cara de desespero, de desanimada. E, gente, não adianta. Não adianta se desanimar. Não adianta ficar desesperado. Porque você tem que pensar. Tem gente que acontece pior. Tem gente que queima o rosto, que sai aquelas bolhas. Tem gente que tem queimadura de terceiro grau. Que tem que fazer várias cirurgias pra poder voltar, ter de novo um rosto bom, perfeito. E, às vezes, nem fica tão perfeito assim. Então, o negócio é a gente não se desesperar, tá? O conselho que eu dou, assim, pra você, se você se queimou, se você... Porque a gente sabe que de meia e meia hora, de uma e uma hora, de cada minuto acontece alguma coisa. E eu sei que uma porcentagem disso aí é queimadura. Então, gente, não se desespere. Não se desespere. Passa a pomada certinho. Não pega sol. Hidrata direitinho. Não esfrega. De maneira nenhuma, não esfrega. Não passe açúcar ou pó de café. O que as pessoas mandarem você passar, não passa, tá? Queimou? Vai pro chuveiro. Água gelada. Lava. Deixa correr a água gelada na sua pele. Lava. E depois que tirou aquele excesso de óleo, passa uma pomada. Se você comprar essa pomada queima livre, eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque ela anestesia totalmente. Você não sente tanta dor. Então, passa ela e deixa, gente. Vai cuidando, vai hidratando aqui. Com o tempo some. Se você, mesmo depois que cicatrizar, continuar passando, a pomada mesmo fala que ela é cicatrizante. Então, com o tempo, certeza que vai sumindo. Mas é isso, meus amores. O vídeo foi bem rapidinho. Quero fazer menos de 15 minutos, porque eu falo demais. O vídeo foi bem rapidinho. Só pra vocês mesmo verem como que está. E assim, eu tô muito feliz, porque não ficou manchado. Muito manchado. Ficou uma manchinha, mas daí some com o tempo. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê a curtidinha aqui. Quem quiser ver o outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, pra vocês darem uma olhadinha lá. E é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E aguardem que o próximo vídeo do Neivado logo, logo tá saindo. Tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí